Aqui na Lombard Street, aqui em São Francisco, a rua mais sinuosa do mundo. Olha o homem e a bebê, olha. Ah, homem, dá uma risada, seu bandido. Olha o carro vindo. Olha o carrinho, olha o carrinho, homem. Olha o carrinho do homem passando, olha aí, olha, vem cá, olha o pai. Olha aí, aqui, olha. O carro anda? Olha o pai aqui, olha aqui o pai.